Música Na festa dos números, o Distrito Federal contabilizou. O auditório do Museu da República ficou lotado para as premiações das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A OBMEP tem o incentivo de motivar os alunos a estudarem e a aprenderem mais matemática, uma vez que a matemática, com certeza, vai desenvolver muito mais nesse país. Os talentos científicos, os talentos da educação e todos os talentos do mundo precisam da matemática. Por isso que a gente tem a OBMEP no Brasil. E se o evento é de matemática, números não faltaram. Dos cerca de 19 milhões de participantes no Brasil, 250 mil eram do DF. Daqui saíram 601 alunos premiados. E a Secretaria de Educação do Distrito Federal ficou em primeiro lugar no Centro-Oeste. Olha, isso é o fruto de um investimento pedagógico que a Secretaria vem fazendo nos últimos meses. O ano passado nós já obtivemos um resultado significante. Mas em função desse resultado, o investimento foi no projeto pedagógico do sistema, mas sobretudo também na qualidade e no envolvimento dos nossos profissionais, sobretudo os professores de matemática. Eu acho que foi uma conquista muito importante, porque eu não esperava ganhar esse ano, porque eu não tinha me classificado nos anos anteriores. E que é uma grande oportunidade de conhecer outras pessoas que entendem quando a gente fala sobre matemática. Os alunos com melhores resultados receberam medalhas e menções honrosas. Algumas escolas receberam prêmios por maior participação e envolvimento no evento. Destaque para o CEF 4 de Brasília, 100 nº 1 de Braslândia, o Centro de Ensino Médio de Itaguatinga Norte e o CEF Polivalente. Eu acredito que o maior empenho do Polivalente é justamente o trabalho em equipe, muita dedicação e os nossos alunos que abraçam os projetos que a escola propõe. O DF sempre foi muito bem representado, a aceitação dos professores, das escolas, dos alunos é muito grande. Como a gente pode ver aqui, o auditório é lotado, com tanta gente sendo premiado, mais de 600 alunos premiados no Brasil, concorrendo com 19 milhões de alunos. Isso demonstra que todos têm uma aceitação muito grande e que a UBM é um sucesso muito maior aqui no DF. A matemática para mim é o que move o ser humano, é o que transforma tudo, que permite a gente formular tudo o que a gente faz. A matemática para mim é o que a gente faz.